Música Estamos de volta com mais uma edição da revista Arautos do Evangelho. A capa da edição deste mês de maio traz a imagem de São Tomás de Aquino, que pode ser vista na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Caieiras, na Grande São Paulo. Este ano, a Igreja está voltando suas atenções para a formação sacerdotal. A Conferência Nacional dos Bispos, reunida em Itaici, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, dedicou a sua 47ª edição a este tema. O Papa Bento XVI também quer que a formação sacerdotal seja mais aplicada e acompanhar de perto a preparação dos futuros padres, e instituiu o ano de 2009 como o ano sacerdotal. Na coluna A Voz do Papa, o tema central está totalmente voltado à identidade missionária do presbítero. No discurso feito durante a audiência concedida aos membros da congregação para o clero, onde estava presente Dom Cláudio Humis, prefeito da congregação, o Papa Bento XVI disse que a missão sacerdotal tem as suas raízes, de modo especial, em uma boa formação, desenvolvida em comunhão com a tradição eclesial ininterrupta, sem censuras nem tentações de descontinuidade. O Papa disse ainda que é importante favorecer os sacerdotes, principalmente as novas gerações, para uma correta recepção dos textos do Conselho Vaticano II, interpretado sobre a bagagem doutrinal da igreja. O Papa Bento XVI teve ainda, no início da quaresma deste ano, um encontro com o clero da Diocese de Roma. Neste encontro, o Santo Padre falou sobre a importância do sacerdote para a sua comunidade, e que ele deve ser referência para os assuntos que mais atormentam o cotidiano. Ao final, Bento XVI disse que todos devem colaborar para celebrar mais profundamente a Eucaristia, não apenas como um rito, mas como um processo existencial, que toca na intimidade de cada padre, e finalizou dizendo que é a partir desta transformação que começa a transformação do mundo. A edição de maio da revista Arautos do Evangelho traz também uma cobertura completa da visita apostólica do Papa Bento XVI à África. Numa reportagem feita pelos correspondentes, que foram especialmente ao continente africano, para acompanhar esta visita histórica, o leitor terá a oportunidade de ver com detalhes todos os passos que o Santo Padre deu em Angola e Camarões. Foram sete dias intensos, onde o Papa esteve cercado de uma multidão, cheia de carinho, afeto e admiração. No retorno a Roma, durante a entrevista coletiva, o Santo Padre disse que se impressionou com o espírito de recolhimento nas liturgias, e o sentido intenso do sagrado, e que até os movimentos eram sempre marcados pelo respeito e consciência da presença divina. A reportagem completa você pode ler nas páginas da revista Arautos do Evangelho. No comentário do Evangelho do sexto domingo da Páscoa, Monsenhor João Cladias nos fala da mais bela oração. É a oração sacerdotal, que Cristo Jesus, segundo a homilia de Monsenhor João Cladias, fluorescia de sua natureza humana, já que, enquanto a divina, nada haveria de pedir ao Pai. Após a compreensão desta oração de Jesus, estamos prontos, preparados, para acompanhar os trechos do Evangelho de São João. A oração sacerdotal de Jesus é mais grandiosa que todo o universo, insuperável até pelos próprios anjos, e tão infinita e eterna quanto o próprio Deus, a quem é dirigida. Acompanhe a homilia de Monsenhor João Cladias na edição de maio da revista Arautos do Evangelho. Na coluna Arautos no Mundo deste mês, você vai acompanhar as atividades que foram realizadas pelos Arautos do Evangelho, como, por exemplo, a procissão da quaresma pelas ruas da cidade de Mandariaga, na Argentina. No Paraguai, os Arautos fizeram a distribuição de estampas, medalhas e terços no mercado municipal de Assunção. Na Inglaterra, as famílias da cidade de Shippenham participaram do apostolado da oração. Na Guatemala, os povoados em torno do lago de Atlan reuniram-se para louvar Nossa Senhora. No Equador, houve uma calorosa recepção à Virgem Maria, promovida pelos habitantes da cidade de El Guabo. E aqui no Brasil, o embaixador de Taiwan, Xiu Guangpu, visitou o Seminário dos Arautos do Evangelho, localizado na cidade de Caieiras. Nesta edição da revista Arautos do Evangelho, você vai conhecer a história de São Miguel Garicô, cujo sonho era dar à igreja um verdadeiro esquadrão de sacerdotes que fossem bem preparados e que estivessem dispostos a aceitar qualquer missão, principalmente as mais difíceis. Essa história de vida é contada pela irmã Juliane Vasconcelos, que fez uma pesquisa detalhada sobre a vida deste santo, que até o final de seus dias, utilizou como principal lema Eis-me aqui, Senhor. São Miguel foi canonizado no dia 6 de julho de 1947 pelo Papa Pio XII. E na revista Arautos do Evangelho, que pode ser adquirida através da nossa central de atendimento, pelo telefone 0 operadora 11 2971 9050, você vai encontrar uma matéria especial sobre as razões do sucesso da devoção à Santíssima Virgem. E vai conhecer também um pouco mais sobre as músicas litúrgicas. Emílio Portugal Coutinho conta a trajetória destes hinos de louvor, dando um especial destaque ao Tedeon. Você vai poder, inclusive, ver a letra da música em latim e a sua tradução. Uma reportagem que vale a pena ser lida. E nesta edição também um roteiro completo da visita do Papa Bento XVI a Israel e a Terra Santa, com todos os roteiros e a programação, envolvendo o Santo Padre nesta viagem histórica. Finalmente, uma lista com os santos de cada dia, desde São José Operário até São Noé Magali, um mártir que foi morto em 1886 por emissários do rei, enquanto ministrava uma aula de catecismo em Uganda. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na edição de maio da revista Arautos do Evangelho, que você pode solicitar através da nossa central de atendimento, pelo telefone 0 operadora 11 2971 9050. Nós vamos ficando por aqui, e em breve estaremos de volta com mais notícias da revista Arautos do Evangelho. Música 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 Música